Já vou começar aqui, ó, essas costelinhas que a gente compra no supermercado, porque ela é bem salgada, tá vendo? Ó, vou dar uma lavadinha, tá? E vou colocar, pra dar uma escavada, pra fazer um feijãozinho. Tem uma pontinha de calabresa, ó, uma bolinha de calabresa e vou cortar também pra fazer um feijão bem gostoso. Almoço sem feijão, parece que fica um negócio fraco, né, minha filha? Um negócio daí, daqui a pouco a gente tá com fome de novo. Fogo, vou lavar a calabresa. Vou mostrando aqui pra vocês, né, o que é que vai ser o almoço. Na verdade o almoço não é nem de hoje, eu estou fazendo a tarde pra o almoço de amanhã. Eu vou deixar aguardadinho, vou deixar só pra fritar a carne de sol na hora, né, pra não ficar seca. Vou deixar aguardadinho, na panela de pressão. Comenta pra mim aí de onde é que vocês estão me assistindo. Se você já é inscrito nesse canal, eu vou amar ler os comentários de vocês, gente. É muito bom. Você tá gravando, tem alguém ali me vendo, né, me acompanhando. Alguém que muitas vezes eu recebo mensagens que gostam de mim. Ah, eu não é bom, gente, é um sentimento assim tão, tão legal, né, um retornozinho, né. Deixa eu ver aqui, cortar lá uma segulazinha, já caiadinha a pano, meu silício. Calabresa na panela de pressão. Tá um calor tão grande, tão grande no meio do mundo. Tá, Mariana? Pronto. Cebola. Aí, uma segulazinha. Vou ter aqui por dentro, mas vou botar o comando por outro. Cometão que eu já tinha. Cometado aqui. Pronto, aí tá, mas tem esse comentão. Vamos lá. Vou deixar aqui o pano de louro, vou colocar também o feijão, um dentinho de alho. Vamos lá. Já vou logo, cortando um alhozinho para fazer um arrozinho. Vou colocar aqui, vou pegar mais um dentinho de alho. Faz o feijão e arroz. Feijão e arroz é a vida. É a base, né? Não acho que eu vou pegar mais um dentinho de alho. Um novo dia vai raiar, a senhora vai chegar. Esse dentinho de alho aqui que eu coloquei vai para o arroz. Vocês também fazem assim, já vai cortando verdura para todo o almoço, faz de um em um. Para toda a comidinha, né? Às vezes eu coloco no processador e já deixo e uso para tudo. Mas, por exemplo, eu não queria colocar tomate no feijão ou uso. Mas se eu fosse picar no processador e isso é tudo, né? Aqui, vou colocar um azeitezinho para refogar o arroz. Reservar aqui também. Colocar essa verdura. Para já ir usando a tábua, porque você vai perder muito tempo. Ficar aqui parado, esperando. Prever a loucinha de chá. Vai ficar o arroz. Para você vir a preparar a carne. Não, deixa eu já ir resolvendo aqui. Vai ser para refogar o feijão, tá? Então, alho, cebola. Uma alvinha. Essa carnezinha, ó. Carna de sol. Até que está o quilo da carne de sol aí, né? Olha aqui, a carne de sol. Trinta e seis e noventa e nove o quilo, ó. Até o quilo de carne de sol. Deixa eu pegar aqui para vocês olharem. Que coisa mais linda. Olha. Tá vendo? Que maravilha. Olha que carne bonita, minha gente. Ó. Aqui eu vou tirar. Mexendo essas pelancas aqui. Dá até para estar no feijão também. Vê se como está no feijão. Só uma alvinha, ó. Já vai. Não fica calabresa. O que eu vou fazer? Cortar. Vai dar cortada. Difícil de carne de sol. Fiz com macaxeira. Com cuscuz. Com arroz de leite. É top, viu? Ó. Vou ficar cortando aqui. Para não ficar um vídeo tão grande. Eu falo. E vou mostrando aqui. Mais ou menos. Como é que eu estou fazendo. As coisas. Tá? Hoje não é receita, não. É um vídeo só de rotina diária, né? Para quem gosta. Eu amo assistir vídeos de rotina diária. Muitas vezes eu assisto até o meu mesmo. Gosto de assistir vídeos de rotina diária. Então. Esse é o vídeo de hoje, gente. Fazendo um almocinho. Para aguardar para amanhã. Aguardar na geladeira. Para a gente comer amanhã. Que ele é bem gostosinha. Eu ia pausar. Mas não vou não. Vou mostrar para vocês. Eu vou. Escorrer. Achar que. Está ali. Está vendo? Para tirar o sal. Preparar aqui. Para esse plato. Para ficar em perjeto. No calor. Da água quente. Né? Da chato. E para escorrer. Para ficar em perjeto. Olha só. Agora eu vou colocar a linha para a pia e... Vou dar mais uma olhadinha, só mais essa vez e vou colocar lá de novo para espaldar, para tirar esse sec todinho. Pronto, agora sim eu vou pausar. Para guardar aqui minha carne de sol. Uma parte eu vou cortar quadradinha, certo? E a outra eu vou fritar assim, ok? Guardar aqui, ó. Pode guardar na parte de baixo da geladeira mesmo. Carne de sol, olha. Já vou guardar. Esse aqui eu vou guardar também para fritar. Mas vou guardar assim, ó. Entendeu? Passar. Aí esse eu já vou guardar aqui, ó, os cubinhos. Não precisa escaldar não, minha gente. Carne de sol. Aqui, ó. Só se você quiser, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Esse é o meu. Guarda aqui, ó. Um cubinho. Ok. Um quilo dá para fazer duas vezes. Se não render, a gente frita um ovinho na hora. E... Todo mundo come bem. Tem o valor, ó. Batatinha. Coloco para cozinhar. Depois eu coloco maionese, né? Depois eu escoco, coloco maionese. Aqui em casa o pessoal não gosta de passas. Mas no meu prato eu coloco passas. Nessa salada, né? De maionese. Se você gostar, se você quiser, você pode botar milho verde, ervilha, coentro. O que você quiser. Eu vou fazer ela bem simples hoje. Só a cenoura com batatinha. Quem gosta de chuchu, coloca chuchu também. Fica bem bonito, fica colorida, né? Mais colorida a salada. Beterraba já não dá certo. Porque a beterraba tem que cozinhar separado. Porque ela desbota. Aí vai ficar tudo vermelhinho. Dá para o baterraba. Por isso que eu não coloco. Eu gosto de beterraba ralada. Beterraba cozida em paleta. É que é como é bom. A salada. A saladazinha. Que foi pouca. Mas vamos ver. Deixa eu descascar aqui a batatinha. Muito obrigada, gente. Por vocês acompanharem meus vídeos. Por curtirem. Enviarem para os amigos. Eu gostaria de agradecer a cada um. Às vezes eu fico meio desmotivada para gravar. Parece que a gente não sai do canto. E não estou falando isso porque quero enricar, não. Não. Mas assim. A gente não vê muito retorno. Às vezes. Aí fica desanimando. Né? Mas. Vamos seguir em frente. Tudo que tiver de vir para a gente na vida. Dá um jeito de chegar para a gente. Aquele que está guardado para você. Não vai para outra pessoa, não. Vai para você. A bênção que é sua. Ninguém toma. Deus preparou para você. Ninguém toma. É seu. Então. Vamos levantar a cabeça. Tem de encarrentar meio assim. Vai levantar a cabeça. Sacola a poeira e dá a volta por cima, né? Isso aqui é uma música que diz isso. Parece não. É uma música que fala isso. Se quiser pode cortar menos. Menosinho, né? Não é menos. Pode cortar menosinho. Hoje eu não estou muito roubendo não para cortar. Menosinho. Vou cortar assim. Tem gente que corta maior também para fazer a salada. Mas aí eu não gosto não. Eu gosto. Quanto menor, melhor. Mais delicado. E assim vamos mais. Tem gente que gosta de vídeo mais curto. Então. Tem vídeos curtos aí de receita. Quem gosta de vídeo mais longo. Estilo vlog. Assim, né? De rotina diária. Mostrando como é que a pessoa faz em casa. Como é que cuida de planta. Como é que cuida da comida. Do menino. Aí. Aqui tem vídeo para todos os gostos. Quando eu viajo, eu gravo também. É. É. Alguns lugares. Algumas comidas. Quando eu estou por aqui, eu gravo meu jardim. Eu gravo eu fazendo comida. Às vezes eu já tenho vídeo aí grafando, ninguém brincando. E assim vai. Eu acho que vou ficar mais batatinha. Mas eu também vou colocar mais cenoura, gente. Só desligar aqui. E já. Tá quente, viu pessoal? Um paninho vai aqui, pá. Pegar a minha panela. Vai conversando aí comigo. Converso daí e vou conversar aqui. Não é que é doida não. É porque às vezes a gente tá ouvindo. Às vezes até na rádio, né? Ouvindo um negócio e a gente responde. A gente ria. Interage. E assim o tempo vai passando. Ó. E não. Esparei todinho. Não ficou. É isso agora. O que é que eu vou fazer? Vou botar na panela de pressão. Pra dar uma refogadinha. Pra gente fazer nosso feijãozinho. Ainda tô nesse moído desse feijão. Porque... Tô gravando os processos, né? Então chega dessa pra cá. Vou pegar o fundo dessa panela pra botar a maná. Eu vou botar aqui, ó. Pra fechar. Um fiozinho. Pra gente refogar isso aí. E vou voltar pra lá. Pra cortar minha cenoura, batatinha. Vou dar uma pausadozinha, gente. Pra ficar tão gigante esse vídeo. Tá? E vou mostrando pra vocês. Vou colocar aqui o feijão. Dá uma lavadinha. Seja bem novinha. Não tem feijão. 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 Tá vendo? Não tem feijão. Tem feijão. Tá vendo? Tá vendo? Não tem feijão. TEC, tencemante cola limpa? Tiet. Tiet expo. Não vou, tá vendo? Não tem pedra nele, não tem feijão pobre, bem novinho, gente, olha lá. Não vem pedaço de milho, não vem pedaço de alho, já os pedaços eu tô... E esses grãos dentro dele, tá vendo que ele é bom? Só pra clavar. Se quiser deixar de molho, pode deixar, mas como eu não deixei, às vezes eu coloco a linha e deixo um pouquinho antes de colocar no furo, mas hoje eu vou fazer desse jeito. Vou dar uma picadinha aqui. Vou terminar de cortar aqui no furo da linha. Lavei, agora vou dar uma agrinha, um salzinho e colocar para alzinhar. Ó, o feijão que eu vou fazer aqui no furo da linha. Eu quero só que crie esse fundo, ó. Criou o fundo, já já vem a verdurinha para cá também. A verdurinha tá aqui, ó, da saladinha de maonese e o arroz. Vamos refogar. Fica abençoada. Uma agrinha para esquentar aqui, para fazer o arroz aqui. Aqui está o feijão. O feijão não, que o feijão ainda vem. Aqui a panela preparando para o feijão. Aqui a verdura de maonese. Se não, eu vou cobrir para não derramar e intermelar meu fogão. Porque o trabalho é grande para limpar. Pronto. Agora eu vou colocar a minha verdurinha, ó. Aquela que a gente cortou no início. Aquela que vocês me ajudaram a cortar no início. Fazendo companhia. Quem faz companhia também tá ajudando. Olha isso. Estão sentindo o cheiro? Bota aí. Comenta aí se tá sentindo o cheiro. Dá um like. Para dizer que tá sentindo o cheiro. Para saber que vocês estão sentindo o cheiro. Aqui, ó. O alhinho, ó. Fritando. O fogo tá bem baixinho. Deixa eu ficar... Deixa eu ver como é que tá aqui a água. Ai. Tá não? Tá quente não? Já vou limpando aqui minha pia. Enquanto as coisinhas estão no fogo. Pronto. O arroz. Vou colocar aqui agora. Para arrozinho branquinho quebradinho. Só três. Já entra aqui nas contas. Pegar uma filha de pava, mexer, cozinha. Dá pra ver daí? Não dá. Eu vou botar o arroz pra frente. Esse fogo aqui é baixo, minha gente. Meu fogo preferido, a boca do meu fogão, é essa daqui. Sempre a gente tem uma boca preferida, né? Quem cozinha, quem gosta de cozinhar, tem uma boca preferida em casa. De fogão. Ó, um salzinho. Lido, choveu a água. Tá morninha. Eu boto o dedo mesmo, meus dedos não estão podes, não. Tá tudo limpo. Eu tava lavando ali, cortando comida. Digo isso porque sempre tem gente, né, pá? Meu canal, graças a Deus, até agora não teve, não. Mas sempre tem gente, pá. Melar tudo. Ó. Arrozinho. Cheirinho de arroz, gostoso. Ó, dois dedinhos de água cobrindo. Pronto. Aqui, feijão. Agora vem o feijão. Aqui. Bom, deixa eu picar lá um colorazinho, uma pápricazinha. Tá páprica. Pra dar uma cozinha no meu feijão. Vou buscar ali um cuminhozinho, ó. Fica olhando aí a panela pra mim, por favor. Pra não queimar. Aí diz, é doida. É, não, gente. É só brincando com vocês. Então, tem quem comiam. Quem me conhece sabe o tantinho de comiam. Eu boto nas comidas. É só o tapé mesmo. Queria poder comer mais um pouquinho, mas eu não posso, gente. A enxácrica não deixa, não deixa mesmo. Não tem jeito. Pronto. Aqui, ó. Tá vendo? O fundo já saindo, ó. Isso aqui é que dá o gosto. Hoje eu vou colocar um temperinho pronto. Às vezes eu boto. Às vezes, quando eu quero. Eu vou e boto. Quem me segue também já sabe que é o temperinho do Nordeste. Que eu gosto de usar. Esse temperinho aqui, ó. Do Nordeste. Tem escrito aqui Nordeste, ó. Eu gosto. Pra quem não sabe, eu sou nordestina, paraibana. Certo? Aqui, ó. Vou usar um pouquinho da água que sobrou da... Do arroz. Mas vou colocar mais. Eu sou da Paraíba, meu estilo da... O louro já foi, né? Aí a folha de louro, que eu já botei. E vou ver o sal. Vou botar mais um tiquinho. Porque como eu tirei aquele sal grosso todo, ainda, ó. Os ossos ainda achar, que nem, ó. Aí, eu posso regular o sal do jeito que eu quero. Agora vamos para a pressão. Aqui é botar a pressão. Poxa, aqui a minha pressão não tá fechando. Já chega, já. E a colhe. Alguma coisa errada? Tá, não. Foi, fechou? Fechou. Depois que pegar a pressão, eu deixo 20 minutinhos. Quem quiser ver, passa a passo mesmo. Como é que eu faço arroz? Como é que eu faço feijãozinho? Tem vídeo aí no canal, tá? Posso tentar colocar aqui. Posso tentar colocar aqui na descrição pra vocês, tá? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando sim. Pronto. Agora, gente, eu vou dar um tempinho. Esperar servir ali. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar meu almoço. E amanhã vai ficar faltando só a carne de sol, tá? Se der, eu gravo amanhã fritando. Mas se não, é porque o barulho da criançada pela manhã aqui em casa não me permite gravar, tá, gente? Aí vocês têm um pouquinho de paciência que quando dá, eu vou e mostro, tá? Beijo. Vou dando uma geral aqui na minha cozinha. E daqui a pouco eu volto. Ó, gente. Batatinha cozida. Vamos lá escorrer. Deixa eu bater aqui. Vamos escorrer. Agora eu vou cortar um pedacinho de coentro. Nela aqui, ó. Cebolinha também. Um pedacinho de cebolinha aqui. Pra fazer a verdura de maionese. Salada de maionese, né? Mas é porque aqui a gente costuma dizer verdura de maionese. Saladinha de maionese. Eu vou fazer... Cortar com a tesoura. Pra ficar bem... Ficadinho, ó. Tesoura de cozinha, viu? É a tesoura de cortazinha dos pênis, ó. 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 E o cheiro. Eu sou muito do cheiro, minha gente. Cheiro, o cheiro me cativa. E catinga me espanta. Olha. Me espanta qualquer um, né? Quem diabo gosta de catinga, minha gente. Ó, tá vendo? Cortei. Vou pegar aqui uma... Uma... Colher pra gente mexer. Vou passar aqui pra essa vasilha, ó. Se quiser, como eu falei, coloca... É vilha, meio verde, você quiser. Mas eu vou fazer assim, da forma mais tradicional possível. Cortar aqui a guaraninha. Maionese. Maionese. Vou adicionar aqui, ó. Maionese. Maionese branca, né? Mas é maionese mesmo. Olha. Olha que linda. Aí aqui, eu vou colocar numa vasilhinha com tampa. E colocar na geladeira. E a gente vai comendo, né? Essa salada a gente serve gelada mesmo. Ó, deixa eu botar. Adorinha de maionese. Mostrar pra vocês como ficou o arrozinho também. Já tava gravando outro vídeo também, minha gente. Eu tenho que aproveitar o pix, sabe? Quando eu começo a gravar, já tenho que gravar logo. Colocar a tampinha, colocar a tampinha azul mesmo, ó. Colocar a tampa e já vou guardar na geladeira. Vou pegar aqui, minha colher. Já vou aqui com vocês pra gente ver o arroz. O feijão tá terminando, além de sair a pressão dele. Pra... Olha só o arrozinho, ó. Delícia, ó. Ó. Tá vendo? Olha esse arroz, gente. Ui. Olha esse arroz. Cadê a câmera? Tá vendo a beleza desse arroz? Tá vendo? É isso aí, minha gente. E vamos só esperar o feijão pra eu mostrar pra vocês. E não para o serviço aqui, ó. Agora eu já vou fazer um suquinho de acerola, ó. Eu guardo congelada. Tá vendo? Acerolazinha. Vou dar uma lavadinha. E vou fazer um suquinho, porque minha família ama suco, gente. Aí é o tempo que sai a pressão da panela. E eu mostro pra vocês como foi que fica o feijão, tá? Pra gente encerrar o nosso vídeo. Aqui, gente. Tá abrindo agora. Panela. Mexi o feijão. Acho que ainda fica mais um rinho no fogo, ó. Tá meio cru. Mas aí, eu queria abrir pra encerrar o vídeo. E vou encerrar o vídeo mostrando pra vocês. Eu vou dar pra cozinhar mais um pouquinho, mais uns 10 minutinhos. E vou mostrar pra vocês, finalizando esse vídeo, como. Deixa eu virar aqui. Vou colocar mais um pouquinho de água no feijão. Ele ainda tá durinho. Colocar ele aqui na pressão, pra terminar de cozinhar. E vou encerrar esse vídeo só amanhã, mostrando pra vocês como foi que ficou meu almocinho já colocado no prato. Feijãozinho novinho. Arroz refogado com alho. Verdura de malnese. A carninha de sol. E vou encerrar agora, né, essa parte. Tomando o meu suquinho de acerola que eu fiz. Que vocês viram fazendo também, né. Eu ia fazer. E ainda vou caminhar, minha gente. É assim a vida da mãe. É assim a minha vida corrida. Já gravei outros vídeos hoje. Porque tem que aproveitar o embalo. Deus abençoe a sua casa. Muito, muito, muito obrigada. Por me acompanharem. Por se inscreverem. Muito obrigada por compartilharem os meus vídeos, gente. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Beijo no coração, ó. Tchim, tchim. 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 Legenda Adriana Zanotto